O que você está usando? Eu estou tolando. Três vezes. Estou fazendo duas? Estou escrevendo. Vou entrar em qual aí? Não esqueci o nome. Alguma coisa lagartixa V9. É isso que falou. Alguma coisa lagartixa é muito clássico. Ele vai mandar esse nome muito clássico. Daniel, eu estou brincando. Eu vou tirar o tratamento. Eu vou tirar o tratamento. Eu vou tirar o tratamento. Boa. Vamos lá sair, gente. Respira. Respira. Quando o cara é forte. Eu ia encostar em você. Aí eu aprendi muito pai. Eu acho que vou fechar o tratamento. Eu joguei meus aqui emagreiros. Viu? Tchau. Tchau.